de Vitória da Conquista. 12h48, o setor de serviços representa mais de 80% do PIB de Vitória da Conquista, movimentando mais de 8 bilhões de reais por ano. O comércio atrai consumidores de cerca de 80 cidades da região. Um setor que acompanha o urbano e está presente em várias partes da cidade. É o que você vai ver na segunda reportagem da série Vitória da Conquista, 184 anos. É diante da tela do computador que Robério dá uma conferida no estoque da loja. Mas há 42 anos, quando ele começou a trabalhar aqui, fazer contagem de estoque era diferente. Extremamente difícil. Antigamente, como nós comentamos, chamava-se Kardex. A gente contava, anotava nas fichazinhas de lápis o número de itens igual hoje. Naquela época eram 3, 4, 5 mil itens, hoje é 20, 22 mil itens. Então nós precisamos hoje do computador para nos auxiliar na contagem, na venda, na conferência, nos estoques. Há mais de quatro décadas, Robério vive o dia a dia do comércio de Vitória da Conquista. Viu a cidade se transformar e o comércio se expandir, saindo de pequenas lojas e alcançando um público cada vez maior. Nós não temos indústrias pesadas, né? Nós já tivemos uma cafeicultura muito forte, pecuária, hoje a gente tem um letão. O que a gente tem hoje é serviço. A nossa cidade é forte no serviço, na parte de saúde, na parte de educação. E isso torna o comércio forte. E Conquista é uma cidade que se tem de tudo. Você acha tudo no comércio de Conquista. A cidade já era um centro comercial importante em 1920, atraindo clientes com a venda de produtos agrícolas e pecuários. Com o passar das décadas, o comércio evoluiu, acompanhando as transformações da cidade e se adaptando às necessidades de uma população em crescimento. Num tempo não tão distante, o comércio aqui na 9 de novembro era considerado sofisticado. Lojas de confeitaria, joalheria, tecidos. Hoje não mudou tanto. O comércio continua variado, mas agora com um tom de popular. Popular mesmo sempre foi o comércio aqui da Avenida Regis Pacheco, que durante muito tempo disputou com o comércio também popular da Praça da Bandeira. Agora aqui tem um destaque, foi e continua sendo um ponto de encontro de quem vem de outras cidades com o comércio de Vitória da Conquista. Pela própria estrutura geográfica da região, nós somos aqui um entreposto. Vitória da Conquista hoje é lapadrinha em média de 80, 82 cidades no seu entorno. Inclusive com a população flutuante maior que a de Feira de Santana, por incrível que pareça. Nós temos hoje uma população física com a previsão de fechar 2024 com 390 mil habitantes, mas nós temos hoje mais do que 2 milhões de pessoas frequentando, comprando, movimentando Conquista, estudando, vindo consultar médico, são mais de 2 milhões de pessoas, de população flutuante. Hoje o comércio e serviços representam 82% do PIB de Vitória da Conquista, movimentando cerca de 8,2 bilhões ao ano. São 23 mil trabalhadores com carteira assinada no comércio e centenas de estabelecimentos que atendem ao conquistense e ao visitante. E uma estrada foi importante nesse desenvolvimento. Fazer a 116 traz para a vitória da Conquista não apenas o pessoal que vai trabalhar na via em si, mas faz essa ligação, então abre para a vitória da Conquista a possibilidade de ir para o Sudeste com facilidade, ir para o Norte com facilidade. Há um reforço, inclusive, da população regional, começa a migrar para a Conquista. E aí o comércio vai também se transformando nesse processo. A cidade vai avançando, o comércio vai avançando, vem a instalação da UESB, vem a instalação do IFBA, vem a instalação da UFBA. Isso traz também uma população de fora muito grande, há um dinamismo na cidade e o comércio vai acompanhando esse processo. Desde os anos 1940, com a construção de avenidas estratégicas, o comércio de Conquista expandiu, trazendo novos investimentos e transformando a cidade em um ponto de encontro para moradores de toda a região. A partir de vitória da Conquista, segundo o diretor dessa concessionária, muitas cidades são atendidas. Com certeza. Em nosso entorno, nós atendemos outras 74 cidades da Bahia e cerca de 25 em Minas Gerais. Ou seja, ligados à economia da nossa cidade, nós temos 100 cidades no entorno. E graças a esse crescimento cada vez mais pujante, do ano 2000 para cá, a frota de veículos da região de Vitória da Conquista cresceu 810%. E o pessoal gosta de trocar de carro por aqui. Troca, sim. É muito cuidadoso com a segurança e também com seus investimentos. Então, em nossa região, a troca é de cerca de dois anos e meio. É maior do que a média nacional? É melhor do que a média nacional. A gente tem espaço para crescer? Muito ainda. Muito espaço a se crescer. Muito espaço a se desenvolver. Vamos entender, inclusive, quando falamos em comércio. Comércio. Atividade comercial, ela está toda espalhada na cidade. Ela já saiu há muito tempo do centro. Está... Pega o centro e todas as áreas da cidade, você tem atividade comercial. Que busca se renovar a todo instante. E com muito mais dinâmica, né? São 184 anos de Vitória. Se bem que ela nasceu, né? Naquele... Aquela... Aquele conceitozinho de... Cidadezinha do sertão, lá por volta de 1783, mais ou menos. Mas que foi realmente... É... Emancipado em 1840. Coincidentemente, 10% desse número... Nós estamos comemorando agora, né? Com esta terra das rosas, de florestas seculares. Tem mais amor em pesares, que luzes o ar é bom.